Fizão tropinha, passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar o likezão caso ainda não for inscrito Esse vídeo tá muito brabo rapaziada, compartilha com os amigos caso você goste Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo mano, que é muito importante também É nóis rapaziada, me segue no Insta, tá tudo aí na descrição E bora pra esse vídeo que tá pesado Isso, essa pica mesmo Ah viado, só porque botar essa frase Caralho, tem muita com ela mesmo, tá vendo? Tá salando, caralho, botar lá na seco direitão, pisqueira né Atrás da nossa base, esse pai tá por aqui né Ele tá vendo de quieta aí, esse indivíduo aqui Ah porra, tem muita Oxi, oxi, não comprei Não comprei cap nem colete Meu Deus Ó, tô na ave aqui Oxi O cara tá, ah mano, o cara tá esquerdona viado Não é possível não viado Eu tava na ave, o cara passou, fui esquerdona Fui esquerda mesmo Tá, entendi a dos caras Mori em costas Ó lá, ó lá, ó lá, quer pegar Caralho velho, os caras não mutam, não faz p*** nenhum Caralho velho, mano Caralho velho, mano, mori Caralho velho Fudei cap de 40 aqui Ah mano, tô no meio de capa, vai puxar em mim Falei do outro Fudeu Agora fudeu Agora tu sai né filha da p*** Caralho Mano, os caras só jogam assim, mano, é muito irritantado Ah mano, eu tô no meio de capa Ah mano, eu tô no meio de capa Ah, mano, eu tô no meio de capa Ah, mano, eu tô no meio de capa Ah, porra velho, ele tem muita velho Seu Hunter, ele tem muita ali É o Hunter, não, o outro, essa p*** Agora Me capa de perto, mano, encoladinho Como é possível velho Vem da casa Vou dar a esquerda, vou dar a esquerda pra tu, calma Não tô olhando a esquerda, não tô olhando a esquerda Pulou, me dando 3, meu deus, mano Ele tem muito assim Ah, morri Ah, morri Ele tem muito, ele tem muito Não tinha que fazer não ali, viado Tomei lulando Meu capa não conta nenhum, mano Os cara joga tipo assim Os cara joga, ó Aham, bora jogar junto Os cara pegou naquele mapa, jogou full direita Tudo nada joga, full esquerda, mano Nada a ver, mano Porra, vai tomando... Minha voz de deus Joga na esquerda, joga na esquerda Vai, pega ele Pega o bolão, pega o bolão, ele tá sozinho Um, dois, dois Oh, um, dois No, dois Ah, mano, não entrega não idos Mano, se não a entrega pra esse cara aqui O que eu vou pegar e vou me quebrar na parede. Não é possível, mano. O cara não morre. Que pé de tela, tropa. Tudo pra você já é tela, mano. Vai daí, joga pra... Vai, corre. Decapa de 40, não. Decapa de 40, não é possível. Porra, meu Deus. Ative. Decapa de 9-9. Não é possível, velho. Decapa de 47, não. Eu queria jogar 4, acho. Eu não vou querer. Decapa de 1. Vai, vai, vai. Cala, cala. Não, não, pô. Não, não, pô. Não, não, pô. Não, pô, joga. Eu tava menos 100. Vai, tira. Ah, pô. Pô, já peitaram de 2 mil, não é? Olha, eu dei capa nele, viu? Se para, ele rilou, né? Ah? Se para, ele tinha rilado, né? Não, acho que deu tempo, não. Meio, meio, meio. Decapa de 40. Só no giro dele. Vé. Aí é foda. Pô, de trás do giro dele, mano. Vai tomar no cu, viado. O cara tem muita viada. Que isso, mano? Tem muita viada. Que isso. Pô, tem que ver o jeito que eu mudei. Caramba, eu tô voando. Que isso. Cara, vem igual o Superman, cara. Mas não tem condição, viado. Nem possível, assim. Ah, mas vou ter que dar uma analisada. Tu vai sair, né? Oi, tu vai querer... Dá uma analisada de cria. Vamos pensar neles? Eu vou. Vamos olhar, vamos olhar. Não, vamos olhar, vamos olhar junto. Morreu meio... Morreu só capa? Hã? Só deu capa assim ou deu uns peitinhos? O peitinho, né? Não tem jeito que ele pulou, velho. Ele vem com 100% confiante, velho. Ah, tá. Ah, tá, que vai ser. Beleza. Beleza, parceiro. Deu o caralho. O cara tirou do chão, velho. O cara tá aí na tua direitinha, ele seguiu ali, ó. Deu o topo, né? Deu o topo, velho. Mas esse cara tem muita, velho. Não é puka. Não é puka, velho. Não é puka, não. Cara, nem subiu a mira ali pra matar o chão, velho. Ele só tirou. Muito bonzinho, velho. Rapaziada, de likezão aí, mano. Por favor. Só tomo lata, velho. Não é possível, não, velho. Tem que ver o mapa lá de... Viada, é muita. Vou mostrar o vídeo pra tu, velho. Ele tem que ver. Ele pulou pra... É muito dói. Correu pra esquerda. Do nada, ele voltou pra direita. Pula pro superchat, hein, ô Silva. E ele vem confiantão, né, velho? Fazer gelo na cara. É, fi, muita. Eu também vou confiantão também nessa porra. Não, pin... Ah, agora eu pinei, velho. Probleminho. Pinei muito. Viada, não é possível, minha mira tá assim, velho. Vai querer telinha desses os lãs aí? Ah, trolei hard, viada. Vai querer tela meu? Os caras aí. Tirpar aí alguma coisa ou não? Oi? Clipou. Clipou? Clipi mais ou menos. Liberal. Tá vendo aí? Tô. Puxa quem? Seu do seu time. QD, dá cargo pro Rian, pirata e aí mobile. Ah, não é dois não, é? É. Não, porra. A trofa toda. Mas é dois que nós jogamos contra. Pujadas. Eu acho, velho. Por que tem um monte de gente na cara, então? Se for assim. É o time. Eu gostei, eu sim, eu joguei com steak e cinza, então eu tenho que ser só eles, mas eu analista. Poxa. Quem vai? Ué, tem a tropa toda, eles não vão fazer umas varalhas não. É só os caras, é só os caras, só. Eles vão usar umas varalhas não. Pode puxar o PQD e o pirata lá que jogou comigo. Pirata? O pirata é do seu time? É do meu time. É o Dantas. Tá, vou puxar. Tá, vou puxar. Eles iam estar no time do terror e do Johnny. Eita, pô. Ai, 20 capas, mas não. Ah, esse moleque é bom mesmo, tropa. Tem que admitir, mano. Ah, que foi humilhado, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porra, eu queria ver quem que me mata. Deixa eu ver, eu te clipei, cara. Qual o que? Quem me mata. Porra, velho. Minha tela ficou muito bonita, tá que eu parado. É do Católico, né? Aham. Porra, vem voando esse cara. Quem matou assim, esse Católico? Porra, vai ser no Superman. Ah, de 2x fácil, foi eu. Só que eu não clipei. Boa, eu estava voando, velho. Os moleque, todo mundo viu. É Laura, viado. Pior que foi Laura. Eu estava transmitindo. Laura, viado, ele fez isso, caralho. Até eu falei. Alguém joga x1 apostado, aí o de vocês dois aí que jogou? Qual foi? Alguém de vocês dois joga bem x1 apostado, aí o de vocês dois que apostou aí? X1? Bora. Quer idazinho? Sem vim. Não vai aí, viado, não jogo x1 não. Jogo x1 não, já. Bora, bora, sem vim. Eu não jogo x1 não. Jogo lucro, pirata. Porra. Vai 50, pirata. Jogo lucro. Eu não jogo x1 não. Cinquitinha, vai. Vai, espetinha. Bora, bora, bora. Cinquitinha, pirata. Espetinha, nada, nada. Nada, nada, não. Pirata. Cinquitinha, cara. Deve ser 50, não. Não, joga x1 não, os moleque não. Só x2? Nem x2, não vai jogar x4. Não vai jogar x4. Bora x4, pô. Mota seu time. Vai, bora, 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 vamos x4, vamos x4. Que eu não ia chamar os moleque.